A CIDADE NO BRASIL Fala sobre você O que que você falou? Fala, como é ser você? Desculpa, desculpa Odeio que tá atrasado O cabelo é resistente, coisa ruim Coisa fratidatista de papéis Vou te fazer uma pergunta Ah, e o que que você vai perguntar? Me fala sobre você O que que você falou? Fala como é ser você Ah não, agora você que vai responder Agora Anda, me bota sobre você, gesta Você gostava de ir à escola? Eu adorava ir à escola, você gostava? Não, não, eu não gostava Eu fiquei muito contente quando terminou Não, eu era muito boa na escola Quer dizer, eu acho Percebe-se que você é muito inteligente Ah, inteligente Mas daquela hora Daquela hora que eu não gostava de estudar Quando a coisa ia bem, começava a virar Aí ia, quando me interessava Você tem only you do The Platter's Eu olho nos olhos dela profundamente E durante muito tempo Eu olho nos olhos dela profundamente e durante muito tempo Essa espécie de fogo, essa espécie de fogo aqui dentro que é capaz de incendiar qualquer gesto que apague esse fogo de dentro. E derrapa, 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 derrapa. Alguma pergunta? Alguém? Alguma pergunta? Eu pensei em como a sociedade age sobre nós e como nós reagimos. E nesse sentido, a noção de preto é muito interessante, porque o Brasil é preto, né? Embora haja quem não reconheça isso. A pretura como modo civilizatório. A pretura como modo civilizatório. A pretura como modo civilizatório. Legenda por Sônia Ruberti